Vem aí, Pânico! A maior audiência do rádio em todo o Brasil! I'll be right back. Stand by. Pânico! 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 Muito bem. Abençoe, vençoe, a saída de jovens do Master. Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito grande. O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, criador do universo, das luminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto e do alto, dos alunos semíveis, tudo descobrem, tudo vêm. Abençoe, teus filhos, que saúdem, luz e justiça, que doam, e toda glória, para todos os mil, do Pai, que o Pai sempre compõe. Meio dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar o Pânico! Tira a bolinha, toma a sombra e pega do meu... Pânico! 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 Vamos de volta! Hoje é terça-feira, nosso Pânico de hoje recebendo o Robert por um dia, Sidney Barreira Droga! Êêêê! Sidney tem 29 anos, mora no bairro do Limão, Certo! E ele trabalha em uma empresa de cestas básicas. Muito bem! O que você faz numa empresa? Você... Faça entrega. Entrega de cestas básicas, muito bem A mais barata está quanto? É uns 35 reais E a luxo, super luxo 69 Muito bem Então nosso Robert de hoje, Sidney Barreira Propa aqui no Pânico Vamos lá, Gabiru, a notícia não pode parar Vamos lá, notícia do Brasil Vamos lá, Gabiru Dono da boate, Bahamas É preso, é em Fete É em São Paulo Prenderam o Maroni Prenderam os caras Prenderam o Maroni Prenderam Para, americano Dá licença, ó Desculpa Nossa, véia Calma, Gabiru Você está muito nervoso Notícia de esporte Esporte Barcelona pode negociar Ronaldinho de Rio com Mila Em 2008 Próxima Mudo Internal Internal Na alta Vê Que a mulher É ideal E o homem Vai A justiça Em Taivan Acertei Taivan 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 Vai lá, Gabiru Entretenimento Bob Busca Coisa Para o novo Clipe Novo Clipe Cove Clipe Clipe Clipe, Gabiru Novo Clipe 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 Fala Clipe Clipe Não é Clipe, é Clipe Clipe Mais Não, não, é bom encerrar Tá bom Termina aqui, Gabiru Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso exercício de lá Cantor de ópera Cantor de ópera Chique no último Cantar hoje Nessun Dorma Vamos fazer um? Vamos Nessun Dorma Nessun Dorma é coisa linda Bonito demais Nessun Dorma Ó, eu sou bem, filho O Pavarotti vai pôr saco A chance é dele, cara O Pavarotti vai perecer O Pavarotti vai pôr meio do inferno É isso que faz o Pavarotti, né? Muito bem Mas ninguém pergunta isso Beleza O que é trouxa, né? O erro da vida não tem borracha que apague É isso aí, bola É isso aí, tá vendo, Samambaia? Eu te avisei Cuidado Na internet perguntaram quem assinou a lei aura Ela falou, princesa Diana É sério isso? Não, foi assim, ó Quem assinou a lei aura? Se mata Princesa Diana Princesa Isabel, calma Foi assim, ó O negócio é reconciliado Não, antes de ir Ia ter minha festa lá no Rio Antes de sair a jornalista da Globo Vem me entrevistar Aí ela veio 7x7 Quem é princesa Diana Quem é princesa não sei o que Princesa Diana Ela falou quem A lei aura Calma, eu estou falando Ai, ai, ai Não, jegue não Eu respondi um monte de pergunta errada A valor novidade E essa foi uma dela Por que, Samambaia? Você estava tímida 7x7, eu falei 14 É 49, você falou, cara Se sair de quatro Não levanta nunca mais Hoje, já manda Quem você convidou Combi Combi Combida Programa polêmico hoje, Emílio Opa, hoje vamos fazer a cariação A cariação Hoje eu quero ver cara a cara Mas você acha que vai aparecer? A Migueleta Ontem me ligou. Você acha que a Márcia Imperato vai aparecer? Não vai. Estava doente. É lógico que não vai aparecer. Me ligou ontem e disse que estava doente. Quem? A Márcia. Então vai na internet pra você ver as festas que ela anda indo. Me ligou ontem e falou que estou doente, estou ruim. Bom, o Júnior Lima hoje esclarecendo a situação com o Sabrina Sapa. Adoro! A Márcia Imperato hoje disse que está doente lá. Você gosta, né, carioca? Ô, não estou falando nada contigo não, Zé Vídeo. Ele gosta com a Sabrina, ele gosta. É, é, não estou falando com você não, estou falando com a Sabrina. Vale certo, tá? Quando eu falar Sabrina é uma coisa, a Samambá é outra. E outra coisa, filho, se coloque no teu lugar. Samambá é coisa de decoração, tá? Carioca, você está muito amargo, carioca. Muito amargo. Muito amargo. Eu estou fazendo a minha paradinha, nego ficar enchendo meu saco. Foi lá, fez a burrice dela, eu fiquei quieto, ficou a Reina inchando lá, eu fiquei na soça. Saiu na época e na vida. Ó, o Tiago, sabe o que você recebeu o CD aqui do meu amigo Tiago, do meu amigo Durian. Os dois tenores do Brasil. Melodias de categoria? Pô, mas não tem nessa um doorma aqui. Não tem, nesse não tem. Por que que não tem? É só o anterior, no anterior tinha. No anterior tinha? Ah, esse eles cantam, pede o pau no gato, é mais alegre. O que vocês querem ouvir? Não sei o que tem. Amor, amor. Não, garantela. Cunicunicuí. Amor, amor. Mas é muito popular. Carmen. É só popular esse CD aqui? Só popular, né? A Parada da Pizza do Faustão. É, eu acho bom você vir trazer CD de programa concorrente. Mas já daqui que eu quebro no meio. Daqui a pouco a gente quebra. Muito bem, Gabiru, vamos a uma piadinha. Hoje um programa muito movimentado. Agitado, né? Teremos ópera, uma coisa assim mais elitizada. Teremos Linfeitos. Teremos Júnior Lima. Teremos o Maroni Free. Fica. Maroni Free. Nova campanha. Ontem tinha umas 40 soltas na noite. Exatamente. A balada. Prender o dono e os filhos estão todos soltos. Exatamente. Não é? Os filhos estão todos aí. O dono foi... Um é fazendeiro, o outro é não sei o que. Muito bem, meu querido Gabiru. Um grito alto vem do quarto. O marido entra correndo, acende a luz e nota um pulado, pulando para fora da janela. E a mulher grita, ela grita, grita. Aquele cara fez sexo comigo duas vezes, às vezes. E ele pergunta, duas? Por que você não gritou logo na primeira vez? Ela responde, onde? Porque eu pensei, sei que fosse você. Até que ele começou a segunda. Boa, Gabiru. E foi, porra, roda! As mulheres da lente Não fazeram mil que cheques Elas são tão belas Não ganham as suas panelas Os ouvintes é malas Não a perda não tem nada Já está na aula Minha mulher lá em casa Tá que não tem jeito Cresceu a barriga E os peitos E as pernas Parece doce que a sua Só sei que a minha vida Tornou-se um caco Casei com a mulher Hoje estou com o macaco Eu escuto o pânico aí E tem muito mais coisas aí É isso aí, malandagem Qualquer coisa é com a gente aqui Não tem problema, não Muito bem, queridos e queridas É o seguinte A promoção GAS Pô, vai só até amanhã Hoje é o último dia As últimas Os últimos As últimas 24 horas Para você participar Dessa promoção É o seguinte O GAS É o Guaraná Antártica Street Festival As 20 bandas escolhidas Vão tocar no Guaraná Antártica Street Festival Amanda, você Eu tenho vergonha Você canta? Canto Ah, não Não, mas eu não sorte Eu canto um pedacinho Para a gente agora Não, mas a minha banda Nem faz sucesso Nem nunca vai tocar na rádio É oportunidade Para as bandas de garagem É isso que você tem que fazer Você tem que se inscrever Até amanhã É moleza Só inscrever sua banda Até amanhã Você manda bala Vão ter 20 bandas escolhidas E vão tocar no Guaraná Antártica Street Festival Muito legal, muito legal E a mais votada Ainda vai gravar um CD Com a som livre Oh, que beleza, hein? Que oportunidade Então é só acessar esse site aqui Que eu vou dar o endereço agora E você pode se inscrever Mas vai até amanhã, é só É gasfestival Gasfestival.com.br www.gasfestival.com.br Você vê o regulamento E já vai afinando aí os instrumentos Porque a melhor banda Vai gravar um CD com a som livre E pode tocar aqui também No Brasil inteiro Chama-se Concurso Dá um gás na sua banda É o que é E é da Guaraná Antártica Street Festival O gás Certo? É isso aí Dito isso Vamos dar um gás Senhoras e senhores Ai, 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 ai Os tambores rouvam Os tambores tocam porque ele está aqui Um programa pinga-fogo Esse é o vídeo Hoje Júlio Prima Oi, 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 Júlio Prima Muito bem Little Durval Little Durval Little Durval Sou Júlio É você Sou eu Pegando a japonesa na maior cara de pau Não, não é bem assim Então vamos aos relatos Acariação Vamos aos relatos Vamos aos relatos Bilhar Bilhar Reinaldo Gaboni de São Paulo manda pra mim Dia 12 do 1 Salvador, Bahia Banda Motumba Sim Procede Estava lá Ah lá Dia 26 do 4 Sabrina vai a show de Júnior Dia 15 do 6 Juntos na festa Bacardi Dia 22 Juntos Não é bem assim Não é bem assim É assim sim Não, eu vou explicar Motumba Vamos um por um Vamos ao Motumba Que é uma banda da Bahia Perdido Nossa senhora Jesus Já se incriminando E aí Com a namorada Já se incriminando Com a namorada Motumba Eu tava namorado Eu tava namorado naquela época E aí Eu tava com um mês namorado Tava apaixonadíssimo Eu tava com um mês namorado Certo Aí Aí qual que é o próximo? Vamos um por um O próximo Ela foi ao seu show Qual show? Eu não sei que show é esse O show que você faz Você faz So Funk Eu tô na nossa Eu tô na nossa So Funk So Funk Faz tempo que a Sabrina foi lá Ela foi na festa de dois anos Então Faz tempo que começou 26 do 4 E você tava namorando Nessa época também ou não? 26 do 4 Já não tava mais namorada Já não tava mais namorada Já não tava mais Detalhe Detalhe Aí 15 do 6 15 do 6 Bacardi Be live É Tem aqui tudo meu amigo Bacardi Be live É o dossiê O histórico CPI Sabrina Júnior É Essa festa Eu fui nessa festa A Sabrina também foi Mas é uma festa Mas assim Quando ela chega Pra conversar com você Você sente Mas a Sabrina Tava namorando também Isso não quer dizer Não quer dizer nada Filho Não quer dizer nada Ainda mais que a Sabrina Mas ela chega assim Meio arrastando asas Você sente alguma Ela querendo alguma coisa É aí que eu quero chegar Na verdade Eu não preciso me defender Dessas histórias Não Mas ninguém Não Eu sei A questão é o seguinte Agora eu vou fazer uma revelação Não sei se a Sabrina está ouvindo Porque ela nem A dignidade de vir aqui Entendeu Ela nem teve Não teve Não tem a cara Não teve Não tem a cara Tudo bem A gente pelo menos pode dizer Que ela tem vergonha De repente você está na sua Mas ela chega meio forte Em cima de você A questão é o seguinte Há algum tempo Já estou saindo Com uma outra pessoa Certo 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 que aliás Fui flagrado Algumas vezes por aí Com esta pessoa Com a mesma A nova E Exatamente E Sabrina Está entrando no meio da história Fica ligando Olha Agora sim Agora você está explicando Entendeu Por isso toda a polêmica A Sabrina quer você Ela quer puxar o pé Essa da colega Para Vamos pular Vamos pular É isso Me parece que sim E pula Que a Sabrina É gostosa Então quer dizer Que a Sabrina Ela está Atrapalhando Ela está Fica ligando Fica ligando Fica ligando Lá da África Fica ligando É mesmo Nova York Entendeu Está tentando furar os olhos Como são sórdidas As mulheres Elas usam De artifício Eu não queria contar Mas aí Vocês ficaram fazendo A história em cima Eu também preciso Dar a realidade Dos fatos Ela já te ligou De Nova York Não Liga Deve te ligar direto Oi Oi Júnior Você está fazendo Ele sabe Está vendo Você sabe Que no começo Do pânico Ela fazia isso Comigo também Está explicado Agora que você defende Minúcio Ela ligava Para mim Ligava de madrugada Em casa Oi Júnior Você está fazendo Aí minha mulher Atendia Ai desculpa É que eu preciso Falar com ele Numa mato É mulher Ficar com muito ciúme Lógico É lógico É lógico Agora ela já está Em outro patamar Entendi Qual seria Ela está no patamar Preta Gil Como caiu Entendi Como caiu Agora você Júnior Lima Dezessete anos De carreira Pois não Quinze álbuns lançados E na Ebion Mais de Foi na Ebion Mais de quinze milhões Mais de quinze milhões De discos vendidos Sim Oito megas turnês Mil e setecentos shows No Brasil e no exterior Público de trinta e dois milhões De pessoas Está aqui lá na igreja né Cento e vinte mil fãs Associados ao fã clube oficial Gravou mais de duzentas músicas Fez um show no Maracanã Para setenta mil pessoas Seis DVDs Cinco anos de seriado na TV Globo Dois filmes Uma novela Sessenta e três indicações em prêmios Na área musical Mais de quinhentas participações Em programas de TV Envolvimento Em mais de cinquenta projetos sociais E mais de trezentos produtos licenciados Está parecendo pânico na TV Quem que você vai se envolver Cajá porra Não dá pra entender O cara fechou pra mais de um milhão De nego bichinho Nos Estados Unidos Para né Isso deve ter Coitadinha Deve ter pegado ele Meio bebaço Alguma coisa Eu não entendo também Mas quando você vê a japonesa Se treme Se ovula Como é que é isso? Se ovula Se ovula A japonesa é gostosa Não dá pra ser indiferente a ela Mas vem Se eu mego bulo Não 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 Então A japonesa Cara Eu fiquei muito amigo da Japo Na verdade Eu tenho aquela outra historinha ali Que está rolando E a japonesa fica tentando entrar no meio Bicho É Que é o seguinte Você não consegue assimilar duas? Mas a japonesa tenta Ela vem pegar drops no bolso Vem Vem Acabe comprando o tobleiro Ela vem com a gacha de saia A gacha de saia O Júnior não é bobo O Júnior não é bobo O Júnior não sabe que o tipo de perfil que é a Sabrina Ele pega e sai fora Não fala assim da japonesa Não queima ela Ele não vai se sujeitar a esse tipo de gente A japa é gente boa Só porque ela não está aqui Você vai ficar queimando ela Eu faço isso na cara, meu irmão Aí depois ela ouve na rádio Mas é verdade Você acha que o Júnior é o cara dessa categoria Dessa educação Entendeu? Não é que a japonesa é mal educada Não Não é isso não A família dela é maravilhosa Mas ela hoje está tão louca Ele é louco de fazer isso Vai ser um chifronésio de marca maior Que isso? Nossa Que isso? Que isso? Como é que você vai falar assim de uma colega? É louca mesmo É colega, mas eu falo É o nosso amigo aqui também É ferro Mas é na balada Na pegada do tigre Bola, por exemplo Uma mulher que vai pegar o bola, por exemplo Pode ficar tranquila que ele não vai pegar ninguém Porque o bola agora está tranquilo Porque o bola não pega ninguém É, então Não pega bola Comparação Comparou você com a Sabrina Puta comparação bonita que ele fez Não, eu estou no exemplo de pessoas A compensação você é milzinho por mês que gasta Contatos Contatos.com.br Milão por mês Ia ser uns 15 pau Eu sou solteiro Eu não fico ganhando minha namorada Não mandando Ah, é bom Peraí, sem brigas Namora e venda de santo Engraçado isso Namora e eu santo Mas essa é a minha análise É, tua análise E agora barateou, né? Não paga entrada nem drink Não, mas a... Vai direto ao assunto A namorada, a namorada do Carioca Parou o show do... Foi A Paola A Paola é um show Ela é um evento O Iambi Até eu tenho medo dela Quando eu chego perto E tem uma caixa, meu amigo É espetacular Meu Deus Sou fraco, não E me adora A caixa da namorada do Carioca É o enorme Não vamos colocar a domingo Ela é de paniquete É duvido que ela tá Ela quer sim, não Ela quer Ela já falou Muito bem Muitas discussões Muitas brigas Vamos ouvir a opinião feminina É melhor, eu acho Eu gostaria de ouvir a opinião de Samambaia Eu não sei o que você se perguntou Samambaia Quem assinou a Lei Áurea? É Dayana Princesa Dayana Ah, vergonha Isabel com S ou com Z? Com S Vai lá Samambaia O que você acha dessa história? Você acha que a Japa tá tentando Eu acho que a Japa tá solteira E ela tem mais é que investir Mas ele já tá ficando contra a menina Então, mas aí Se ele tá E o respeito? Se ele tá atendendo ela É porque tem chance Atendendo, entendeu? Tem coisa errada Homem não tem amiga gostosa, mano Sempre tem a segunda intenção Olha a linguagem da Samambaia Atendendo Atendendo é bem viado Estranho, né? Não, nem isso não É isso E você, Amanda? A Samambaia foi muito polícia Foi muito polícia Eu acho que a Sabrina A namorada estava trabalhando lá não Vem não, Ibiza Eu acho que é isso Para com isso, caroca Para de ser chata Vai lá, vai lá, Amanda Eu acho que a Sabrina Não tem muito critério Pra saber quem ela fica Ela já ficou com aquele cara lá da Bahia Já ficou com o Carlinhos Com o Gomeni Com o Felipe de Loh Agora ela tá gritando o Junior Sabe? Não tem uma homogeneidade Não tem um perfil certo Eu acho que ela tá meio perdida nessa vida A Sabrina de 30 que falam Ela ficou com um Ah, defendendo Ah, falando que eu conheço a família Conheço a pessoa E eu sou uma beleza É verdade, não se olhinha É só assobiar É muito bom Eu recebi agora uma pelo meu celular aqui Ihhh Uma denúncia Tá feia coisa, hein? Quando chega Quando chega É um programa de revelação Quando chega pelo celular Fala, carioca Tudo bem? Pergunta pro Gino O que ele tava fazendo Na pizzaria caprichosa No Rio Há duas semanas Com a Sabrina Sato Ihhh Só os dois? Rolou com a Sabrina Passou a calabresa? Tá aqui, tá escrito Não foi, na caprichosa no Rio Não foi com a Sabrina que eu fui Eu fui até Inclusive tem foto Saiu em revista Um time grande Não, não é com essa menina Que eu tô saindo Como chama? Eu conheço ela, já vi Eita, Estados Unidos É boa, viu? Estados Unidos É tudo bom? Tudo bem, né? Olha lá Então É com essa pessoa Que eu tô saindo Que saiu foto Chato, né? Paparazzi Ah, chato Mas, mas tá lá, né? Aí não foi com a Sabrina Com a Sabrina eu saí pra almoçar no Rio Um outro dia que também flagraram Eu vou falar uma coisa pra você Posso ser bem honesto Do fundo do meu coraçolo Sim Eu acho que vocês gostam dos paparazzis Não gosto, cara Eu juro que não Como não? Se sai na... Bicho Pensa comigo É que você é um cara famosão Ele não precisa disso, né? Você é um cara famosão Não é sua? Bem famosão Eu... Total e famoso Muito famos Muito famos Mas agora você pega um... Não, analisa uma coisa Vamos pensar junto Vamos pensar Vamos pensar como gente Como gente normal Pois não Vamos pensar como gente normal É difícil a gente pensar como gente normal Não Vamos pensar como gente normal Fala Eu amo Pensa comigo, boletão Pois não Você que é um cara que... Centrado Centrado Fala O objetivo do homem É a mulher Perfeito Certo Nem todos Calma Calma bem O homem O nosso objetivo na vida é pegar a mulher Certo Certo Imagina você O mundo gira em torno disso O mundo gira em torno disso Hoje eu estou almoçando com a... Você está almoçando com uma gostosinha Que você já pega Porque ele tem um padrão de... De... Quem é que pega lá? É outro patrão Global É É outra linhagem É alfavílio pra cima Isso Não, alfavílio pra cima é jandira, né? É alfavílio pra cima Certo O nosso prazer... Carina Bach É outra linhagem É outra linhagem É uma linhagem É uma linhagem Como você falou Pensa comigo agora Pensa comigo agora Pensa comigo agora Você pega a mulher Já é uma vitória Perfeito Já é uma vitória Já é um, né? Qual é o segundo prazer do homem? Empurrar Contar pros amigos Todo mundo saber O segundo prazer do homem É contar pros amigos Você quer falar, meu É o olhar do rosto Peguei essa lada Claro, claro Mas eu pego Globalmente o Eichdorf Aí vem uma revista E coloca você na página Dizendo que você tá pegando Eu ligo Eu agradeço o fotógrafo Agora o Zenequim Sai com a pretagia Isso aí é tudo Isso aí é tudo Frescurinha Eu agradeço Eu ligo pro fotógrafo Eu ligo pro fotógrafo E falo, velho Obrigado Tira quantas fotos você quiser Eu vou estar em tal lugar É, mas tem neguinho Que sai com as mulheres Que deve chorar uma semana Foi por que eles descobriram, né? Porque quando você bebe Dá um estilo errado E o nego pega, né? Imagina Geniquini beijou o pretadinho É por isso que drink é só lá em casa É bem No meu kitnet Ninguém vê Churrasquinho na laje Vou falar aqui, viu? Meu querido Christian O que você acha dessa história? Gente, eu acho que é o seguinte O Junior não é só um namoro É um investimento É todo um padrão de vida É que ele é cobrão, né? Que dá um pouco Ele tá sem dinheiro É a prova que Deus Acorda de bom humor Minho nasceu Já, né? Pra tudo Então, gente Se tem tanta mulher Que casa com um cara Poderoso que é feio Casar com o Junior Que é gatinho Bem, não custa nada Então, vamos embora Mas a atitude da Sabrina É irreprovável A Sabrina tá no mesmo nível Porque ela é uma starlet Onde a Sabrina vai As pessoas fotografam ela Não, a Sabrina não é a outra Não, não É sim Você tá comparando ela com o Junior Você tá comparando ela com o Junior Tá louco Você tá louco Os mesmos meios Qual é o currículo da Sabrina? É Big Brother e Pânico Mas Pânico é bom, gente Ó desgraça Você tá louco A Sabrina é foda Você tá louco Bailarina do Faustão Big Brother e Pânico É a prova que Big Brother Tem salvação Em todo pânico Mas que salvação Olha, mas me deram outra informação Aqui que a Sabrina foi vista Na festa no Rio de Janeiro Ontem Com o Big Brother Alemão É, foi Passa Temos essa informação É, até isso O alemão é pegador É, aí, aí Não, na boa Temos essa informação Na boa Aí já começou a perder a mão Ainda bem que eu não peguei Ainda bem, velho Ainda bem que você ia estar Enroscando o chifre E no teto Muito bem Já passou dois anos Pode investir Já tá voltando ao normal, viu Olha, eu posso tocar uma canção? Só uma pergunta antes Pode fazer Júnior Pois não Você já saiu com fã? Já Eu sou seu fã, Júnior Muito bem Daqui a pouquinho Eu decidi de volta Júnior Você já colocou sua vida pra rodar? Como é que é? Já colocou sua vida pra rodar? Isso é quase uma filosofia É, até sujeita a várias interpretações dessa pergunta Exatamente Pois não, vai Mudar a rotina Conhecer uma nova forma de pensar Deixar as coisas antigas e previsíveis pra trás Começar de novo De um novo jeito E não pelo caminho mais fácil Mas pelo que você mais gosta É o que eu tô fazendo, né? Exatamente Por a vida pra rodar É tudo que você sempre quis Mas nunca fez É ser feliz para sempre Por uma simples atitude Ou uma grande mudança, Samambaia A Samambaia botou a vida pra rodar dela agora Depois que ela pegou o namorado Então É isso Você pegou o namorado Então é o seguinte Se você botou a sua vida pra rodar Num determinado momento Você pode participar É só você acessar o site www.minhavideuponhoprarodar.com.br Você vai mandar um filme Mostrando como você colocou sua vida pra rodar Aí você vai concorrer a motos E se o seu material for selecionado Entre no site e veja Como participar Como entrar nessa www.minhavideuponhoprarodar.com.br É isso aí Vamos botar a vida pra rodar Exatamente Boa Muito bem Muito bem Meu querido Júlio Lima Aliás, por falar em propaganda Você viu que eu tô vestindo a camiseta do Pânico Não tenho dinheiro Não tenho carro Mas tenho uma banda É do Pânico essa aí É, exatamente Saiu a nova Que legal, que legal Aliás Eu recebi a informação Que o seu CD aqui Já é disco de ouro Em três dias que saiu Gente, isso é um feito Toda pirataria Sem disco de ouro Pois é, cara Eu tô muito feliz Fiquei sabendo ontem que esgotou E a gravadora já mandou prensar Outra leva Porque tem o cabelo Graças a Deus É, bem por causa do cabelo Em três dias Então, eu quero saber o seguinte Quem teve esta ideia de Jerico De acabar com a dupla Exato Boa pergunta Com três dias Boa pergunta Boa pergunta É uma ideia de débil mental Algum Jerico Algum debilóide resolveu desfazer a dupla Algum Jerico Desfez a dupla E agora? Os Jericos são museu e ação, irmão Então, dois Jeriquinho Disco de ouro em três anos agora Porque É Cara tão louco, né, irmão? Quero ver você lá com a tua banda Sucesso, sério Mas nem a banda dele tem mais Acabou com tudo? Acabou com tudo Acho que ele vai ser açougueiro agora Não tô entendendo Desempregado Até o fim do ano eu fico desempregado Não, gente O cara ficou O cara tem dinheiro suficiente Pra fazer só o que ele gosta O tipo de música que ele gosta Sim, mano Não tem nem a banda dele Esse som que eu Que eu faço com a minha irmã Eu gosto Por isso que eu faço Porém A gente tá há 17 anos já Tocando e tal E aí Sabe quando você sente a necessidade De fazer outras coisas É De botar a vida pra rodar Certo Então a gente Por sorte os dois Mas faz nas horas vagas Eu falar continuar os dois Nas horas vagas Você faz Eu, por exemplo Sabe uma coisa que eu mais gosto na minha vida? É fazer hortas Eu tenho uma pequena Horta Oh, horta é a coisa que eu mais gosto Humida orgânica Horta Eu tenho a minha horta Meu Chico Pento Horta Quanto tudo Mandioca Não, sempre assim Então o que você faz O que faço eu Nas minhas horas vagas? Pois não Eu vou até minha horta E lá cultivo Cultivo a minha horta Então você faz Você gosta nas horas vagas Na hora que você tem que trabalhar Você vai lá Grava o CD Em três dias Você ganha um disco de horta Pensa bem Ó que baba Pensa, Júnior Pensa Dá tempo Dá tempo De você falar Puta, eu fiz uma cagada Não, deixa eu voltar atrás Não, bicho A gente já anunciou Jamais voltar atrás Não, mas aí volta atrás É porque O Cris, o Cris, o Cris, o Cris, o Cris acabou e voltou Pensa bem Pensa bem Pensa bem Acabou e voltou Pensa bem Pensa bem Pensa direito Pensa com calma Conversa com o Cacau O Cacau tá nervoso O Cacá te dá uma rica. É, o Cacá te fala. O Cacá tá tremendo até agora. O Cacá é gente boa, meu. Como é que pode, rapaz? O nego em três dias, disco de ouro, eu mandei essa banda até ter 80 anos. Eu também. Eu também. Aí reio de bengada. Eu também. E tocando pra chuchu, meu. Então, mas por quê? Vou continuar tocando. Por quê? Você brigou com ela? Não brigamos, não. Não, cara. A gente... É isso que eu falei. A gente já fez... Cara, tô 17 anos, né, velho? Eu tenho 23. Presta atenção. Com os números. Vocês me desculpem, que eu tô ficando nervoso. Em três dias, disco de ouro. Com o CD acústico Sandy Júnior. Por quê que você vai acabar com a banda? Por quê? A sua irmã é pentelha por isso? Não, porque tava na hora, bicho. Tá louco, meu. Tava afim, aí... Isso. Aí vamos acabar. Vamos aí, é. Tá bom. Ela te... 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 Não, eu tô saindo do aluguel. Faz isso não, bicho. Tá do pânico. Foi eu, hein. Agora tá quitando. Deixa eu fazer uma pergunta. Firmeza? Firmeza, mano. Tô com a voz um pouco rouca aí, que eu toquei ontem, ó. Deixa eu falar uma... Fazer uma vez. Você se dá bem com a tua irmã hoje, né? Mas você já teve alguma treta louca, assim? Porque eu já briguei com o meu irmão uma vez. É engraçado, que, meu... Tá aqui a maçaneta na boca dele. Eu queria saber se você já teve alguma treta louca com a tua irmã, assim? Deu uns tapas nela, assim, meu. Todo louco. Todo louco, meu. Então, é... Não, a gente... Lógico que de vez em quando discute, tipo... Porque era irmão, né, velho? Mas não... Nunca saiu na mão. Eu já tomei uns tapas dela quando eu era moleque. Mas eu não batia porque homem não bate mulher, tá ligado? Essas coisas... Ah, na minha irmã também não batia, não. É isso aí. Minha irmã veio um dia da esquina até em casa, tomando safanão, chuta e o diabo. E aí... Mas a gente nunca tretou, nunca ficou sem se falar, assim. A gente... Vai, a gente briga, 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 mas... Na hora já resolve. A gente não deixa a... A peteca cair. É, exatamente. Muito bem. Pois não, Amanda. Eu li que você e Sandy fazem terapia. Eu achei isso tão bonitinho. Eu faço terapia. Ela tá... Olha como ela tá doce. Os lelés se identifica. Os lelés... Os lelés se identifica. Depois que a gente gravou com o Marcelo Camilo, logo começou a gostar. Eu virei fã. Então, eu quero saber por que que você entrou na terapia ali, que você faz menos tempo que a senha. Eu faço terapia... Olha, tá lendo na Folha de São Paulo, né? Eu faço terapia há um ano, mais ou menos. Minha irmã já faz alguns anos. É de grupo ou chitão? Faz também. Não. Mas você faz terapia pra quê? E chitão é o meu tio, né? Ele tá sabendo legal. Não, porque é um chitão. Então, ninguém tá sabendo, né? Então, ninguém tá sabendo. Ele tá sabendo. Ele tá informadão, né? Ele jurou. Tá informadão. Mas você faz terapia por quê? Pra... 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 Leonardo. Leonardo, tá assim. Não, Leonardo. Não, eu sei do Leonardo. Pra se conhecer melhor. Do quê? Não, por que... Pra Leonardo. Por que que uma pessoa vai a um terapeuta? Pra se conhecer melhor. Eu faço terapia. Não, você vai na terapia porque você não tá muito bem. Então, que é isso, Emílio. Não é verdade, né? Não, você vai se conhecer. Aprender a conhecer o que é feito. Você acha que um cara que tá bem vai no terapeuta? Gastar 600 pau cada sessão? Dá pra 600? Que terapeuta é esse, mano? Ah, não sei. Pra bater papo. É 80 por sessão. É só bater papo. O Júnior não não dá certo. O 80 também não. O 80 também não. Achei que você afinava até que você... Deixa ela sentar aí. Sai daí, Cristian. Sai daí, bem. Sai daí, bem. Sai daí, bem. Sai daí, Cristian. Sai daí, bem. Você não vai pegar nada aí. Sai daí. Deixa quem já pegou sentar do lado. Sai daí. Sai daqui. Não sou igual você pensa, não. Não vem uma agressão, não, dona Sabrina. A verdade, eu disse pra você. A verdade tem shot-flash. E já começou a ser a verdade. Tem essa cara de tacho sua, se não engana ninguém, não. Ele já falou umas coisas aqui. O que ele falou? Interessa. É o seguinte. Então quer dizer, minha querida Japa, que você fica ligando. Eu? Da África. Ligando da afriquinha. Gente. Ele falou. Ele falou. Ai, Junior, meu garoto do varão. Ligou de Nova York. O que? Como é que faz? Ai, Junior, meu garoto do varão. Ai. Fiquei morrendo de medo. Ai, mentira. Olha que japonesa frita da mãe. Ligou de Nova York, quer alguma coisa, Ju? Mentira. Ele falou. Mentira. Você quer que leve o Playstation pra botar? Eu vou falar quem fica mandando testemunhar por Orkut, então. Ah, beleza. 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 O cara namora. Vamos dar guerra agora, querida. Como são os senhores? Estão ovulando junto. Brincadeira, brincadeira. Estão ovulando junto. É mentira isso. É mentira, é mentira. Mentira, Sabrina. Que mentira. Cato o Boff. O Boff é uma gracinha. Eu ligo pro Juna porque o Juna é meu amigo. Ah, tá. Tá. Eu ligo pro Juna. Eu penso que eu ligo passando de direto. Como é que vai? Eu ligo também. Fala assim, amiga, pô. Tô tudo certo aí. Eu ligo a bola. Enquanto eu tava na África, você me ligou várias vezes. Uma vez, vê se tá tudo bem. Não, várias vezes. Mas eu não tenho a menor chance de você, Sabrina. Para. Tá tentando. Mas o Boff também tá tentando. Tentar não mata ninguém. É isso aí. O negócio tá tão fácil que a Eltona tem jogo. O Boff parece aquele, na Fórmula 1, a Superaguri. Só corre, mas não ganha. Só corre, corre pela beirada. Vai comendo pela beirada. Eu jamais, eu jamais vou em cima. Eu jamais vou em cima de ninguém. Muito menos... Como é que é? Pera aí, pera aí. Eu jamais... Vamos ouvir aqui. Eu jamais vou em cima de ninguém. Só dá imagem. Vou perguntar pro Carlinhos. Muito menos se o cara tiver namorada. Ah, é. Então, mas é isso que eu falei. O Domi, por exemplo, né? O Domi não tinha namorada, né? É, o Domi não tinha namorada. Não tinha namorada. Não, eu não tinha visto. Ah, cê tem que ver. O mendigo não tinha namorada lá, não adianta. Cê tem que ver. Ai, bola, olha que é que cê vai. Cara de pau, japonesa. Gente, cê tem que me ajudar, olha só. Gente, cê tem que me ajudar, sabe por quê? Eu já tô solteira. Não, não, não. Diz que ontem, diz que ontem à noite cê não tava solteira, não. Ontem à noite, onde? Sabe com o alemão do Big Brother. Ah, não, só que me faltava agora, né, gente? Licença. Oi, gente. Sabrina. Gente, cê tô inventando. Cê não tá sendo sincera, que você falou que ele pagava o pau pra ele. Ai, que mentira, Daniel. Falou sim. E aí, só não. Juro, Daniel, já deu uma coelada. Já ficou brava. Muito bem. Gente, juro pra vocês. Alemão, Sabrina. Onde? Agora inventa o pau. Alemão, Sabrina. Aniversário da preta, gente. Gente. O que tá levando, né, amiga? Tá perdendo a mão, hein, gente? É mentira. Tem que correr só há tanto tempo, ó. Sabina, Sabrina, eu vou pegar o alemão do aniversário da preta, né, cara? É mentira. Sabina, Sabrina. Júlio já ficou mal do filho ainda, assim, da mãe. Sabina, eu já conheço há tanto tempo, você tá perdendo a mão, japonesa. Deixa eu falar uma coisinha? Juro pra vocês, gente. Juro pra vocês. Vou falar uma coisa. Esse alemão pegou umas 10 lá, mas ele nunca chegou, nem chegou. Ah, gente. Era o que? Era de careta? Ele pegou 10 também. Era de careta? O cara beija 10 na balada? Cada hora ele tava com uma. Você também não para, hein? Você tava na fila. Eu tava. Tava com a senha. Tava com a senha. Sabe quem tava lá? Sabe quem tava na festa? Meu ex-namorado. Eu não vou ficar... É... Conseguiu passar na porta, ele? Ah, vai te encarar. Você que não passa. Sem briga. Sem briga. Isso aqui pode se transformar numa... Ela pega mal. Não, mas lá tomou. Tomou uma almazinha lá que eu vi. Sabina, sabe? Você é uma cara que chegou nervosa. Você... Você é responsável... Você é responsável... Você acha que você é responsável pela separação de Sandy e Junior? Ah, não. Bora lá. Porque você tá tentando... Você tá tentando acabar com o relacionamento deles. Você já destruiu um. Que era da outra namorada. Que você foi com ele no Motumbá. Foi. Motumbá. Motumbá. Foi. Eu tenho informação. Motumbá. E foi arrastando aça pra caramba. Motumbá. Gente. Motumbá. 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 Tem foto. Não, não, não. E disse que o Junior ia no banheiro. Emílio. Emílio. E disse que o Junior ia no banheiro, você ia atrás dele e o diabo. Ah, não. Só que... O Motumbá foi o seguinte. É igual a novela... Calma, carioca. Tá. Gente, eu encontrei com a Júlia lá na festa da Preta. Entendeu? Ela não tá falando mais do seu. Eu fiquei sabendo. Tá falando comigo sim. Ah, não. E é o seguinte. É... A festa... Nesse negócio do Motumbá, ele tava namorando. Ele tava com a minha. E aí no Motumbá. Que acabou no Motumbá? Eu nem tô sabendo que acabou no Motumbá. Não, agora você tá se fazendo de... Não. Ela se faz, né, Mar? Ai, gente. Eu quero saber o seguinte. A dupla Sandy e Junior, você teve alguma importância? Agora também. Você falava pra ele. Ah, você tem que ir sozinho. Vamos fazer. Sabrina e Junior. Olha lá, Camila. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Emílio, para de falar isso. Ele tem milhares... Ele tem milhares de fãs. Ele tem milhares de fãs. E disse que recadinho... E disse que você não dá recadinho pra namorada dele pra ir fazer massagem na tua clínica? É verdade. A namorada, enquanto ela fazia massagem, você ia atrás dele. É verdade. É verdade. Até parece. É bonito isso, Sabrina. Convidou pra ele ganhar uma massagem lá no salão da rua. Ele tá falando. Ele tá falando. Sério, Sabrina. Você foi fazer massagem nele? Não, eu convidei ele pra ir fazer massagem no meu salão. E ela fez. Você fez, uma moçosa. Ô, beleza, hein, Japão. Muito bom. Quando eu vou lá, você põe aquela tranqueira pra fazer massagem. Com bola, pai, lá. É, mas nunca fiz com você, não. Não, eu não. Pai, já vi você fazer minha empresa de pele lá. Se uma vez cortar a unha do Pela. Calma. Pela ordem aqui, vamos usar a palavra de Christian, pior. Pois não. Gente, eu acho o seguinte. A colega Sabrina está certíssima. Tá catando bofe bom e bonito. Tanto importa que é júnior, que é alemão. Ela tá vulsa, ela tem que ferver, ela tem que se alimentar. Apoia minha amiga. Beija mesmo nessa micareta da vida, colega. Gente, não, sério, eu não aguento mais isso. Posso falar uma coisa pra vocês? Gente, eu sou uma santa. Chega, não dá. Chega, não dá. Estamos de volta para a Toro Brasil, pela rede. Jovem Vansati, hoje, presença encantadora aqui no Pânico de Júnior Lima. Mas agora vamos falar do nosso patrocinador, que é Osmose James. Oh, beleza. E você sabe, toda terça-feira, toda terça-feira nós temos aqui o ganhador da promoção Pânico na Moda Osmose. Isso é bem legal. Você também pode ganhar, basta acessar o site da Osmose, que é www.osmose.com.br. Osmose é O-S-O-M-O-Z-E-O-S-M-O-Z. É isso aí. Certo, perfeito. Você já percebeu que a gente não consegue soletrar uma palavra de trás pra frente? E-Z. Por exemplo, soleta a casa de trás pra frente. Vai rápido. A-S-A-C. É mandar um Z, é mandar um Z. Nada com Z. É difícil. Ah, de trás pra frente. É muito difícil. Muito pânico. Bom, mas falando em Osmose, entre no site www.osmose.com.br. Lá vai ter um íconezinho. Isso também. Pânico na moda Osmose. Pânico na moda Osmose. A coleção de verão está linda. Clica lá, põe seus dados direitinho, bacaninha, tal e coisa. Isso pra pessoa física. A pessoa jurídica, o lojista, pode entrar lá e se tornar um revendedor Osmose. Conhecer a linha toda da Osmose que está bem e estupidamente legal. Exatamente. E toda terça-feira está aqui Fininho para sortear o kit de Osmose. Vamos lá. Convida as mulheres pra desfilar. Isso aí. Essa cara dele de tonto. É bonito, tem que ser mostrado. É isso aí, Fininho. Que vai morrer de nanição, né? A ganhadora dessa semana aí que participou vai levar o seu kit a Elisângela Pereira de Queiroz. Certo. Lá de Iturama, Minas Gerais. Boa. Ela vai retirar o seu kit na Evidência Boutique, em Iturama, Minas Gerais. Então é Elisângela Pereira de Queiroz. Parabéns, Elisângela. Pode ir lá pegar aquela roupa legal. Leva o documento. Leva o documento. Escolhe o kit. Escolhe o kit. Show de boa. Põe uma roupa bem bacana da Osmose. Isso que é legal da Osmose, mano. Pra você poder sair aí em Minas Gerais e sair causando na noite, nas baladas, nas melhores festas, né? Osmose sempre arrebentando. Então tem um kit aqui, bro. Temos um kit aqui. Agradecimento à presença. É isso. O Júnior, né, Júnior? Muito obrigado. Uma carizeta aí da Osmose, em nome do Pânico e de toda a galera do Grupo Osmose. Valeu, Osmose. É isso aí, né? Beleza, obrigadaço. Valeu. Valeu. Muito bem. Estamos de volta aqui hoje. Um programa um tanto quanto conturbado. É. A Japa de Miguel. A Japa de Miguel, pelo de João Sembra. Polêmica. Afinando. Polêmica. Eu acho que isso é mais afinar. Eu também acho. Emílio, você me conhece. Pra pular do... Não, não conheço você, não. Devagar, devagar, devagar. Não conheço, não. Pra pular do Bang Jump, de 300 metros, ela pulou. Agora aqui você tá afinando. A aventura que eu busco na minha vida profissional, eu não busco na minha vida pessoal, na minha vida íntima. Tá. A aventura que eu busco é tipo assim, essas coisas de ação, de adrenalina. De... Imagina. Eu não quero, entendeu? Aham. Eu sou tranquila. Você é. Você é. Você é. Dá pra perceber pelo que sai no jornal. Você é bem tranquila. É, dá de migué. Isso que é o problema. Se confunde. Dá uma de migué, filha. Hum, lógico que não. Só uma pergunta, meu. Vocês jogaram sinuca ou não, mano? Boa, boa pergunta. Sinuqueta. Boa pergunta. Ó, ela, quê? Sinuqueta. Quando ela fala o quê, é certeza que jogaram. Jogaram sinuca. É uma encasapada ou não? Seis da manhã. Seis da manhã, não. Seis da manhã não existe sinuca que esteja aberta. Jogaram sinuca aqui na sinucaria aqui na Itaim. Jogou ou não, querida? Eu sei tudo. Só fala assim ou não, Sabrina? Sabrina. Não. Eu tenho cara, de tonto eu só tenho a cara. Eu sei que eu tenho cara de trouxa. Mas se você for um dia na sinuca, você for. Ai, ai, ai. O cara desmascara na cara dura. Foi na sinuca. Foi na sinuca. Esse é o cara. É homem mesmo. É homem. Fala na cara. Vou falar pra você. Eu vou desmascarar o Durval. Ele vai mostrar alguma coisa. Eu vou desmascarar o Durval. Tem a foto. Será que ele vai mostrar alguma foto? Foto? Pera aí, tem uma foto aqui. Ai, ai, agora ela ficou tudo. O taco na mão. Acabou. A bichinha ficou até branca. Olha só. Essa calcinha é antiga que o Júnior ainda foi. Acabou. Nossa. Tem o que? Tem três anos. Gente, olha a garifas do velo do mendigo. Não é. Eu tô namorando. Deixa eu falar uma coisa. Você, foi ele que falou, né? O que você falou mesmo? Nossa. Nossa, o que você tá usando? Ela tá nervosa. Tá andando com quem? Tá, tá nervosa. Vamos ver. Vamos ver a opinião do povo. Vox Populi. Tá ligado, Emília. Vox Populi. Alô. Tem essa foto também. Alô. Ih, você nunca mostrou pra gente, né? Deixa eu ver? Deixa eu ver? Pra gente, você nunca mostrou. Ih. Júnior de sunga, não. Alô. Eu não ia jogar sinuca de sunga. Não, o Júnior gosta de jogar sinuca de sunga. Alô. Júnior de sunga de sunga. Alô, Júnior de sunga de sunga. Alô, Júnior de sunga. Você vai dar boa tarde, porque aqui você só vai responder o que eu pergunto. Nossa, desculpa, mas o programa é assim. Então tá bom. Então eu queria, assim ó, japonês, eu acho o seguinte. Oi, fala. Assim ó, primeiro eu queria pedir pelo menos pra parar de fazer tipinho aí no programa. Não, não seja influenciado por eles. Não, não, eu tô fazendo muito tipinho, todo mundo te conhece. Você já escutou a minha versão? Você já escutou a minha versão? Você já escutou a minha versão? Não, eu já escutei. Mas já parou que eu cheguei depois e eles já tinham arquitetado tudo juntos? Você chegou depois porque você quis. Só chega na hora. Começa meio-dia. Você chegou depois porque você quis. Aliás, eu só passei 15 pro meio-dia. É verdade. 20 pro meio-dia tava aqui já e você chega na hora e você não tem o que reclamar, filha. Foi milagre que ela chegou 15 pra uma hoje. Normalmente ela chega uma e meia da tarde, se não 15 pra duas. Você acha que a japonesa tá dando em cima do Júnior? Não só tá dando em cima, como eu acho que já pegou e não tá querendo falar. Isso aí, eu nem acho. O povo fala. Você vai convidar de bebel, é? O povo fala. O povo fala. O importante de dar voz ao povo. O povo está cansado de ser enganado. O povo já é enganado diariamente, Sabrina Sábia. Pelas autoridades, Sabrina Sábia. Se calcados. O povo precisa da grandeidade japonesa. O povo está cansado de enrolação. Alô! Engraçado aí. Jovem Pan. Mais de vídeo. Alô. Alô. Quem fala? Frank. Você acha que a japonesa está enganando todos nós? Claro que tá. O povo fala, Japonello. A voz do povo é a voz de Deus. Vamos falar do CD, Bebel. Não vamos falar nada. Do CD. Alô. Alô. Do Acústico. Quem fala? É o Leonardo de Niterói. Leonardo. Niterói. Olha o estilinho. A japonesa está nos enganando. Sim ou não? Olha, eu desconfio de tudo que ela faz. Ai, ai. O que, por exemplo? Credibilidade em gênero. Você acha que eu não faltei de bungee jump? Ai, ai, ai. Você acha que foi armado? Não, não é bungee jump, querida. Ninguém está falando de bungee jump, meu. Não mudo o assunto. O que eu faço? Não mudo o assunto. Não mudo o assunto, não é não. É alemão, é o diabo. Não mudo o assunto. Alemão, fala de alemão. Não, não, não. Isso aí vocês inventaram também. Saiu na imprensa, filha. Bebel. 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 Alô. Alô, jovem pão. Alô, jovem pão. É o Leonardo de novo. Alô. Alô. Alô, quem fala? E aí, o motoboy de Curitiba aqui. Pois não, motoboy. Primeira bola. Primeira bola. Mano, a Sabina não engana ninguém, não. Olha as caras do Anílio, velho. Olha, eu vejo que eu vou começar a seguir o conselho do Christian. Então vai lá, é mais fácil eu ir lá e pegar, porque se eu for levar a fama... Ah, Madre Teresa, coitadinha. Bebel. Coitadinha, Virgem Maria. Eu vivo levando a fama não é a primeira vez, não é a segunda. Mas eu sou santa, gente. É, eu sou santa. É, você é santa. É uma atriz, eu sou mulher. Começa a vir com roupa de freira. Sabrina, o povo tem fome, dê carne. Nós temos filmado aqui, filha, ser de mão dada com ele agora, hein. Tá filmado, filha. Olha, eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Por quê, Miriam? Eu estou preocupado. Pela falta de sinceridade da sua. O cara vem aqui. O Júnior vem aqui, pô, na boa. O cara é brother, vem aqui e você fazendo esse papelão, Sabrina. Gente, ele é brother, então. Ah, brother. Ele é brother, mas nunca peguei ele, filho. Ele é brother. É, Miriam, vê como é que ela pega o rebolado. Ela fica totalmente... Totalmente sem graça. Sem graça. Por quê, Sabrina? Não precisa se justificar. Eu nunca tive a intenção de seduzir Júnior. O que é que é isso? O que é que é isso, Júnior? Ele falou que no bilhar, ele falou que no bilhar, uma hora a bola caiu no chão, você baixou a pegada de saia. Para! Júnior me ensina. O Júnior falou que você foi de mini saia e debruçava na mesa. Olha o que eu vim hoje no programa. É que você está dando a Lini Guerra. Ela já pediu para você segurar a bolsa dela? Coisa mais chata que tem. Ela vai andando, ai, segura a minha bolsa, por favor. Não, eu não sei com ela. Não. Emílio, é bom relembrar também o casamento de Vanessa. Bem lembrado. Porca do banheiro. Casamento de Vanessa foi uma coisa. Não é que a... A Bebel do... A moça lá do agora, como... A... Fabiola. A Fabiola. Falou que viu com os olhos e o namorado dela beijou outra na porta do banheiro feminino. Troca de casal. E a amiga dela. Sério, sabe o nome? Não, vocês falaram, mas eu não acredito. É, imagina, é só o batom, sonai. Sabrina, por que você está assim, japonesa? Por que que você está tentando... Você separou o casal e agora você está separando a dupla, Sandy e Junior. Por que que a Sandy não está aqui também? Por que que a Sandy não está aqui também? Puta, pela barra. Parabéns, Sabrina. Ai, eu sou muito boa da Sandy. Parabéns. Eu gosto da Sandy, mas... Sério. Olha o que você fez. Legal. Pensa no que você fez. A hora que você botar a cabeça no travesseiro hoje, pensa o que você fez. Sabrina Sato. Que coisa, meu. Dezesseis anos de carreira. Quinze álbuns lançados. Quinze milhões de discos vendidos. Oito megas por mês. Público estimado, 32 milhões. 120 mil fãs associados ao fã-clube oficial. Seis DVDs. Cinco anos de seriado na TV Globo. Dois filmes. Uma novela. 63 indicações em prêmios na área musical. E você jogou tudo pro saco, filha. Ah, é? Olha o que você fez. Você é pior que o Saddam Hussein. Pô, posso uma coisa pra você? É pior que o Jorge Buche, filha. Eu vou estar aí pra mostrar hoje aqui e acabar de me jogar em pedra. Não, jogar em pedra vai ser pouco. Pindurar em paz à pública, filha. Atenção, fã-clube. Nossa senhora. Atenção, fã-clube. Olha o que estão fazendo comigo, gente. Atenção, fã-clube de Sandy e Júnior. Olha o que a mulher fez. Gente. Comunidades do Orkut. Eu sou muito fã. Eu tenho o primeiro LP da luta. Comunidades do Orkut. A separação de Sandy e Júnior foi revelada hoje nesse programa. Sem querer. Nada estava planejado. O Júnior nem queria falar sobre isso. Tudo parecia um caso, um romance. É, um pega. Mas foi descoberto. Bonito. Eu exijo a presença de Sandy aqui. Eu também. Mas elas não se bitam. Não interessa. Ela vai vir pra meter a boca. Pois é, não acredito. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar essa entrevista. Eu vou encerrar essa entrevista. Não, não faz isso. Eu adoro. Eu sou muito fã da Sandy. Sabrina, o disco. O fone bichou. O CD. O CD. Aí. O CD. Em três dias foi disco de ouro. Eu estou indignado, velho. Você tem ideia do que você causou? Eu te considerava. Gente, eu adoro dupla. Eu já fui em vários shows. O que eu puder fazer pra tirar você do pânico, eu vou fazer agora. Credo. Ai, boa. Peguei ódio. Peguei ódio. Eu também. Isso não se faz. Você acha que o Chorororor vai ser até uma pessoa dessa na família? Nossa, velho. Nossa, meu. Nossa senhora. Fala pra mim. Sabrina, você... Olha, eu fiquei chateado agora. Eu acho que tinha que ter uma votação. Posso falar? Eu acho que tinha que ter uma votação entre a gente pra ver se mantém ou se não mantém no programa. Eu acho. Eu acho. Não, eu acho que isso... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, se acabou lá, imagine pra acabar o pânico. É assim, filho. Gente, mas ele deu bola pra ela, gente. Deu as duas. Deu as duas, deixa eu falar. Deixa eu falar. Agora eu vou falar sério. Vamos falar sério. Vamos falar com o Júnior, pera aí. Onde está Sandy? Cadê a Sandy? A Sandy tá em Campinas hoje. Incomunicável. Você quer que eu liguei pra ela? Incomunicável. Ia ser bom. Eu exijo a presença de Sandy aqui, porque isso nós vamos... Isso aqui, minha filha, nós vamos tirar a verdade. Ia ser bom. Doa quem doer. Doa quem doer. Eu também fiquei triste com o fim da dupla. Ah, 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 juro. Você é o pivô. Você é o pivô. Ela acaba com o bagulho e fica triste, velho. Ai, gente. Nossa, tá me dando ódio, meu. Eu tenho o primeiro LP. Eita aí, você pode ter 30 LP, filha. Mas a inveja fala mais alto. Atenção. Juro, você se compromete a trazer Sandy aqui. Me comprometo. Você se compromete a trazer Sandy. Esse é homem. Esse é homem. Esse é macho. E você vai encarar Sandy, japonesa. Gente, eu acho que eu vou, porque eu gosto dela. Você vai, olha como você fala. Então, nós vamos marcar. Você volta aqui. Você tá trabalhando bastante. Tô trabalhando bastante. Eu tenho... A Sandy, eu acho que quinta-feira ela pode... Quinta-feira ela pode... Opa, 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 legal. Então, senhoras e senhores, quinta-feira. Quinta, sabia, não vem. Certeza. Quinta-feira. Hoje é terça. Hoje é dia 14. Quarta, dia 15. Quinta-feira. Se prepara, nega, inimigos. Dezesseis de agosto. Vai ser um dia, ó. Dezesseis de agosto nós vamos... Ai, 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 ai. De uma vez por todas... Não se preocupe, o Junior, quando é o show em São Paulo que eu quero ir. Isso não vai prestar. Quando vai ser o show em São Paulo? Você quer ir pra ver o último, pra dar risada, né? Junior, eu vou encerrar que eu não gosto de ficar falando. O Junior ficou tenso, ele nem falou mais. É, eu tô... Aí, coitado. Eu acho... Eu falei que você era ator também. Ah, ele que é ator. Ah, ele que é ator. É ele. É verdade, ele fez novela. Você que esse sorrisinho é amarelo, o seu, ele que é ator. Seriado. A Sabina gosta de sugar as energias dos homens. Tipo, alemão agora tá com a energia toda, agora já vai começar a cair. Nossa, eu... Gente, carioca. Ela tá maluco. Eu estou com o CD aqui, o acústico... Eu dou força. Eu estou com o CD aqui, o acústico... Muito bom. Que em três dias foi disco de ouro, em apenas três dias. Já é disco de ouro. Gravadeira já tá prestando uma frota nova. Exatamente. Nós não falamos nada do disco. Não deu, infelizmente. Porque existe essa história por trás. E eu vou pedir para o fã-clube de Sandy Júnior pra que descubra mais coisas. Mande as evidências para pânico. Arroba jovempanfm.com.br A Sabina é o ticiname musical. Eles sabem a verdade, entendeu? Eles sabem a verdade. Apenas a verdade. Porque eu sou fã também. Apenas a verdade. Júnior, muito obrigado. Boa, Júnior. Parabéns. Até quinta-feira então, né? Fechado. Exatamente. Eu quero me desculpar. O nosso objetivo não era o programa. Tomar esse rumo. Era falar no CD e tal. Tomar esse rumo. Gente, você vai andar embora triste. Porque você... Lógico que ele tá triste. Você veio? Lógico que ele tá triste. Quinta-feira... Olha o que você fez. Quinta-feira a Sandy veio aqui. E eu quero ver... Eu quero ver você olhar nos olhos. Promete que você chega meio-dia quinta-feira? Pode ser desde o começo. Chego. Você não tem desculpinha. Chego. Você tem busca em casa. Busco. Eu te pego. Então tá. Então tá fechado. Quinta-feira. Sandy. O Júnior pode buscar ela, né? Vocês sabem onde ela mora? É. Opa! 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 Você quer ver mais uma? Eu fiquei sabendo. Ai, ai, ai. Quem foi que deu a dica do apartamento novo da Sabrina? Júnior. Pra quem ela foi pedir a gestão? Não, o Tadeu. É, inclusive eu tava procurando apartamento também. Acabei de comprar um apartamento. Então eu ajudei a ver um pouco... Ah! Tá cara gente fina. Japonesa. Esse moleque é gente fina. Japonesa. Eu ainda ajudo. Tá cara gente fina. Eu ainda ajudo. Então é o seguinte. Quinta-feira, toda a verdade aqui no PAN. Nesse programa é o lixo. Panicão. Jovem Pan. Tô bem com essa belíssima canção. Charlie Brown. Nós vamos encerrar o programa de hoje. Opa! Opa! Porém eu tenho aqui mais dois minutinhos. Uma surpresa. Eba! E nesse momento já, eu sei que você está muito nervosa e eu vou trazer boa música pra você porque nós temos a presença do Tiago. Você se lembra? Você sabe quem é o Tiago? Lógico. Cantor de ópera internacional. Ele cantava no carro, lembra? O Tiago. No caminhão. Ele cantava no trânsito. Na Marginal. Ele ligava para o programa PAN e ele cantava. E ninguém deu nada pra ele. Hoje ele está na ópera de Milão. No Alascada. Ela chegou lá. No Escala de Milão. O Escala de Milão é o templo da ópera na Europa. É isso? Ou estou mentindo? Na Europa e em todo o mundo ainda. E em todo o mundo. Ele e o Jorge. Porém nós estamos aqui com pessoas que não entendem muito o universo da música erudita. Não é? Mas por isso o disco, esse disco popular, pra popularizar a lírica. Então, pra você, eles estão lançando agora um CD, o Tiago e o Jorge Durian. O Jorge, ele também é brasileiro, ele tem uma gravadora. E eles estão lançando um CD, que é a Parada da Pizza do Faustão. É gostoso. Está vendo em Dura Brasil? É o CD Tô Lindo. É o CD Tô Lindo. Ele tem músicas bacanas aqui. Só música alegre, né? Só música... Animada. Animada. Isso. E é o seguinte... Pois não. Você vai ter uma apresentação de graça? De graça. Que vai ser no dia 18 de agosto, que é sábado, no Ginásio de Esportes do SESI da Vila Leopoldina. Então, se você gosta de boa música, vê uma passada lá que não custa nada pra entrar. Dia 18 agora, no Ginásio do SESI da Vila Leopoldina. E eu vou encerrar esse programa já, Pau. Ai, Emília, eu tô triste. Então, eu vou encerrar esse programa com uma área... É uma área, né? É uma área da ópera Turandô de Giacomo Puccini. Giacomo Puccini. Que é o Puccini. Você nunca assistiu uma ópera? Não? Fala o Désio que eu fui no Municipal. Então, conta qual é o momento que ele canta. Não, o Puccini eu não lembro. Então, mas eu gosto muito de musa. Não, mas é outra coisa. Mas é ópera. Muito bem. Então, agora, eu acho que essa música, eu acho uma das mais bonitas. Eu acho uma das mais bonitas de todos os tempos. Eles vão cantar ao vivo. Certo. Aqui. Agradecer essa passagem que ele teve aqui. Boa, isso aí. Você já volta pra Itália agora? Volto em setembro, tô retornando. Agora é férias de verão. Então, em setembro, começa o pique na Itália. Então, vamos tocar? Vamos lá. Vamos, Tiago e Jorge. Nessun Dorma. Bonito demais. Sabrina, ouça isso, Sabrina. Uma homenagem. Não é? Isso é muito bom. Nessun Dorma. Nessun Dorma. O porio, principessa, é a tua fredda stanza. O meu mistério é chiuso em mim. O nome meu ninguém saberá, não tenho na tua boca a glória. Quando a luce slenderá, e dí il mio bacio solerá, silencio. 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 Cuidado com a vaca dupla. Tchau gente, amanhã tamo de volta. Tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já usou, pode aproveitar e sair pra pegar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Acabou mesmo.